Fala meu querido seguidor do Nação Alviverde, já peço pra vocês fortalecerem no like nesse vídeo abaixo pra poderem receber a notificação todos os dias. De todos os nossos vídeos não custa nada, pois sozinho o robozinho te envia o aviso de novidades, ok? E sem enrolação, vamos agora já saber das notícias de hoje? Bora lá Gustavão! O Palmeiras nem chegou perto da taça do Brasileirão, mas do outro lado do muro já está havendo uma preocupação daquelas. Caso a gente seja campeão e o motivo desse medinho está na Supercopa do Brasil do ano que vem. E como de costume, o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão se enfrentarão em uma final única pra saber quem é o melhor time do Brasil. E já prevendo mais um possível título do Verdão, as Tricas já estão correndo atrás de reforços para tentar bater de frente. Pois a goleada de 5 a 0 ainda sangra pra eles e causa um enorme tumulto nos bastidores. Já que o vexame foi tanto que até o título inédito deles foi esquecido, sentindo demais essa humilhação. E sobre essas especulações todas de uma possível final no ano que vem, podem ficar tranquilos que isso nem é debatido na sala da comissão técnica. Pois o foco agora é correr atrás do Brasileirão e enquanto o título não estiver definido, não tem o porquê de se preocupar com algo que não é garantido. E ainda bem que nós palmeirenses estamos do mesmo jeito, sempre com os pés no chão e esperando vir um dia de cada vez. Então, um chupem de medinho, Tricosas! A W Torre, que até uns tempos atrás facilitava liberar o Allianz Parque após os shows e eventos, agora nem está dando a mínima pra essa reta final do Palmeiras e nesse momento o Verdão está correndo contra o tempo, tentando arrumar soluções pra conseguir ter a arena na partida contra o Fluminense. E por conta de toda a pressão vinda da comissão técnica, alguma busca por milagre está acontecendo. E a diretoria está indo atrás de mais profissionais que facilitem a desmontagem do palco de show. E pra se ter uma noção, o evento acontecerá no dia 3 de dezembro e no dia seguinte haverá a nossa partida contra os cariocas. E pra piorar ainda mais a situação, a CBF, que não está nem aí pro nosso problema, está pressando a diretoria pra confirmar o local, já que a logística da partida precisa ser feita semanas antes e toda essa bagunça está acontecendo pela dívida de 150 milhões que a diretoria pressionou. E a W Torre magoadinha não gostou com a parceria se estremecendo. E se antes havia muitos shows, podem se acostumar porque no ano que vem haverá o dobro e o Verdão que lute pra dar um jeito nisso. E só de imaginar que teremos de ir pra Arena Barueri, eu já fico igual ao Abel, que não suportou aquele estádio de jeito nenhum, viu? Enquanto o foco da torcida está nas negociações pelo Borre, Scarpa, Claudinho e outros, está praticamente confirmado que a prioridade nesse momento está em cima do vilaçante do Grêmio e também o Caio Alexandre. E pelo menos um dos dois poderá chegar aqui pra ser aquele reforço que o treinador tanto quer e pra quem até uns tempos atrás criticava o tanto de volantes que tínhamos no elenco. Agora está agradecendo por essa preocupação e pelo que passamos nesse ano com um meio de campo oscilando em toda a partida, não queremos jamais ver essa cena se repetir no ano que vem. E sobre esses dois eu quero detalhar algumas coisas pra vocês que a ideia do Palmeiras é envolver alguns jogadores que não serão utilizados no ano que vem nessa negociação, pois é preciso gastar o mínimo possível com volantes pra sobrar caixa pra contratar atacantes e meia. E todo mundo sabe que quando passa do meio pra frente só contrata quem tem dinheiro no bolso e essa tática utilizada pela diretoria já visa não comprometer o lado financeiro, já que hoje se pode confirmar que o Palmeiras tem apenas 70 milhões limpos pra gastar, pois os outros 30 foram pro Aníbal Moreno e tem ainda a grana do Hendrik. Prevendo alguma reviravolta acontecer, o Palmeiras está indicando sinais ao Qatar SC pra imediata compra do Tabata, que desde que chegou por lá está correspondendo bem ao futebol árabe e fazendo tudo aquilo que não fez por aqui, que são os gols e assistências e pra conseguir garantir o retorno financeiro do investimento o Verdão está tentando adiantar o pagamento da multa. E é claro que o Qatar tem o direito total de esperar o final do empréstimo, mas quando se trata de dinheiro nunca será problema pro Sheikers. E muitos vão me perguntar... Mas HP, nós não temos dinheiro em caixa? Olha, o que faz o Palmeiras tomar essa atitude não é nem pela grana, mas sim pra se evitar uma possível desistência e já imaginou se ele se lesiona ou cai drasticamente de rendimento? Aí já era toda a nossa chance de conseguir se livrar do prejuízo, já que o clube não pretende a volta dele aqui e não custa nada tentar resolver essa questão desde já. E tem alguém aqui que gostaria de ver o Tabata de volta? Vocês acham que ele foi injustiçado ou não tem mesmo futebol pra estar aqui? Comentem abaixo. E que o Hendrik esteja preparado pra hoje, já que não será titular, mas dependendo do que for acontecer, com toda certeza vai entrar nessa partida de logo mais e comparar talento por talento. O João Pedro não chega ao mesmo nível do Hendrik e, por incrível que pareça, tem uma ala dentro do Verdão que é mais a favor de que ele não entre pra não acontecer nenhum desastre em campo, com lesões ou algo do tipo. E já tem o outro lado que quer vê-lo como titular e ser estrela, até mesmo pra decidir a partida e voltar pra cá com a confiança lá em cima nessa reta final. E que tudo corra bem e o Hendrik, apesar de tão novo, tem mais cabeça que muitos marmanjos. E pra quem tosse contra o futebol do garoto, eu sinto muito em dizer que vão ter de se acostumar, pois no fundo sabem que nessa geração apenas ele e o Vitor Roque, que está lesionado, têm a capacidade de transformar o futuro da seleção brasileira. E quero saber se vocês também vão parar a rotina de vocês nessa noite pra ver a nossa estrela entrar na partida. Eu nem perco meu tempo, mas me digam aí. E já não bastasse o Estevão virando o centro das atenções nesse sub-17 do Brasil, o Palmeiras agora vai ter de lidar com a forte procura pelo centroavante Luígue e creio que a nossa diretoria nem queria que isso acontecesse agora. Sei, sei. E deixando as ironias de lado, quero trazer em primeira mão a vocês que o Luígue e o zagueiro Vitor Reis, que estão por lá também, estão recebendo sondagens dos clubes europeus, assim como o Estevão. E ao contrário de muitos clubes do Brasil que estão passando apuros por multa baixa ou até mesmo com jogadores sem contrato com o profissional, no Verdão a coisa é totalmente diferente e muitos nem sabem. Mas o Luígue é um dos pioneiros dessa geração a ter um contrato acima dos 400 milhões de reais, sendo mais um dessa safra de talentos que o JP deposita tanta expectativa. E por incrível que pareça, ele é mais um dos que estão no Palmeiras desde o início de tudo, quando aqui ainda era mato. Inclusive, até pouco tempo atrás era nossa referência no futsal ao lado do Hendrick e outros moleques bons de bola, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho